Música Em caso de dor, ponha gelo Mude o corte de cabelo, mude como modelo Vá ao cinema, dê um sorriso Ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo Se amargo for já ter sido Troque já esse vestido, troque o padrão do tecido Saia do sério, deixe os critérios Siga todos os sentidos, faça fazer sentido A cada mil lágrimas, sai um milagre Música Em caso de tristeza, vire a mesa Coma só a sobremesa, coma somente a cereja Jogue para cima, faça a cena Cante as rimas de um poema Sofre apenas, viva apenas Sendo só fissura ou loucura Quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura Faça uma novena, reze um terço Caia fora do contexto, invente seu endereço A cada mil lágrimas, sai um milagre Música A cada mil lágrimas, sai um milagre A cada mil lágrimas A cada mil lágrimas, sai um milagre 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 Mas se apesar de banal Chorar for inevitável Sinta o gosto do sal Do sal, do sal, do sal Sinta o gosto do sal A cada mil lágrimas, sai um milagre 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 A cada mil lágrimas